Música Yeah! Se estão chegando com resenha de produto pra cuidar do cabelo, sim, resenha da máscara de babosa da Sala Online Falei bastante dessa máscara nos meus favoritos da semana lá no Instagram E hoje é a hora de contar pra vocês tudo o que eu achei dela, se vale ou não a pena comprar Então, se você quer saber mais sobre essa máscara, preço ou me encontrar, peço pra que você continue assistindo o vídeo Deixe seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações E óbvio, me segue no Instagram, arroba laliri e arroba embelezei E agora bora lá falar da máscara de babosa da Sala Online? Bora! O legal dessa máscara é que ela promete ter 5 funções E das funções que ela tem, a mais legal, pelo menos pra mim, é que ela promete auxiliar no crescimento Então, por causa disso, é indicado que a gente aplique ela, né, da raiz às pontas O que, pra mim, que estou com o cabelo curto, é uma maravilha Porque eu acho assim, gente, uma dificuldade muito grande, diga-se imensa até Ter que parar pra pensar direito, assim, onde é que é o comprimento, onde não vai pegar na raiz pra aplicar a máscara Eu não gosto disso, porque eu sempre fico aflita e eu acabo sempre passando, né, onde não deve Porque eu não consigo dividir bem E isso, o meu cabelo estando médio a comprimento, mas ainda assim, curto desse comprimento O sacrifício que não é Então eu gostei bastante dela porque você não precisa se preocupar Ai, meu Deus, tá pegando na raiz, não tá Você só tem que passar e já foi Outra coisa legal também dessa máscara é que ela tem um tempo de agir, né, um tempo que você tem que deixar de descanso muito curto Você só precisa deixar de 3 a 5 minutos e ela já faz efeito O que é maravilhoso, porque hoje em dia a gente não tem tempo pra ficar 10, 15, 30 minutos esperando máscara agir, né Vamos falar a verdade Principalmente porque a gente vive na correria Às vezes a gente vai aplicar noite quando chega, então todo mundo quer descansar, quer otimizar o tempo E isso foi um fator que eu gostei bastante também Além de prometer ajudar no crescimento do cabelo Ela promete ação super hidratante, fortalecimento power, rejuvenescimento poderoso e brilho divo O que eu percebi? Ela ajuda no brilho? Sim! No primeiro vídeo que eu comentei sobre ela eu falei que eu não tinha percebido muito bem Porque eu usava outros produtos que davam brilho Então eu comecei a fazer o teste de usar ela e não aplicar produtos que acabam dando brilho Como óleo e outras coisas E percebi que sim, ela dá brilho, ela deixa o cabelo com um brilho muito bonito, sabe Talvez ela deixe o cabelo com esse brilho Porque ela deixa o cabelo sedoso, ela deixa o cabelo macio e acaba aqui, reflete, né Então sim, ela deixa o brilho Rejuvenescimento poderoso Olha, rejuvenescimento já é um pouco mais complicado de você perceber Mas eu acho que o rejuvenescimento que os produtos propõem o cabelo É justamente quando a fibra tá bem fragilizada, já tá aquele aspecto mais velho E geralmente quando o cabelo vai ficando mais velho, ele vai tendo a aparência mais fina Enfim, ficando sem brilho, meio feio, né Meio espigado Realmente, ela deixa o cabelo um pouco mais macio Então eu acho que isso talvez seja o rejuvenescimento Fortalecimento power e assunto super hidratante Vou falar desses dois juntos porque eu acho que é interessante fazer esse link Senti que o cabelo ficou mais forte, senti Mas eu senti que o cabelo ficou mais forte sobre que aspecto? A queda diminuiu bastante Meu cabelo antes de eu fazer o Big Shop tava caindo bastante E quebrando também E eu fiz mais o Big Shop por causa disso Porque o conflito de ter que lidar com duas texturas tava muito grande Ele tava quebrando, partindo muito fácil Então realmente assim que eu senti o cabelo, ele ficou mais forte Quebrou menos, caiu menos Até a quantidade de área de cair, que é até 100 fios Meu cabelo reduziu muito a queda do dia a dia A queda de quando você vai desembaraçar, sabe Eu senti realmente que ele tá mais forte, que ele tá mais resistente E a ação hidratante, geralmente eu percebo quando meu cabelo tá mais hidratado Quando ele seca mais rápido Quando meu cabelo tende a secar mais devagar Eu percebo que ele tá realmente desidratado Quando ele tá mais hidratado, ele tá menos poroso Então ele seca mais rápido, sabe Tipo, eu termino de enxaguar, saio 10, 15 minutos, ele já tá quase totalmente seco Então eu reparei que meu cabelo começou a ficar assim Então isso quer dizer que ele se recuperou, se hidratou muito rápido Já apliquei aqui na parte de baixo a máscara, que é essa daqui Máscara de Baposa E eu tô gostando muito dela Então ó, por que que eu gosto tanto assim? Porque além dela resolver os problemas do Scab Hair hidratar super o cabelo Ela me tira uma preocupação Que é qual? Aplicar a máscara no lugar certo Com ela, ela é indicada que você aplique da raiz às pontas E como meu cabelo é curto Né, acho que com o cabelo todo mundo que acabou de fazer bishop tá curto Você tem que se preocupar de onde tá o comprimento A ponta é um saco Então como ela é assim, ó É super mais rápido e ela define bastante o cabelo também Então eu tô adorando Vou aplicar com vocês aqui Porque a gente já aproveita e já faz resenha Então ó, eu tiro uma mecha E ó, tá vendo? Acabei de lavar o cabelo Lavei com um shampoo hidratante também Da marca Porque como eu contei pra vocês Eu fiquei com o Scab Hair depois que eu cortei o cabelo Sempre quando eu corto acontece isso, na verdade O cabelo fica meio indefinido E aí eu comecei a usar ela e o gel dessa linha E eu tô gostando bastante E eu comprei, tá gente? Em MD, isso não é tudo Isso não é nada Isso só uma menina que acabou de fazer big shop Contando pra vocês a experiência dela Então eu aplico assim Louvando, massageando E já aproveito Pra dar um jeito de desembaraçar Ela é tão boa que eu consigo desembaraçar meu cabelo com os dedos Até a parte que ainda tem de cabelo liso Que é só essa pontinha aqui Isso aqui assim Ainda não tá natural Mas ó, a parte que já tá natural Enfia o dedo O dedo corre e só prende na ponta Que é justamente onde não tá Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Já desembaraço com os dedos Até finalizar também É bem mais fácil Olha que beleza Vou terminar aqui E quando terminar Que eu botar a touca Eu volto, tá? E só precisa deixar De três a cinco minutos Ou seja, muito rápido, né? Pronto Já enxaguei Até comecei a desembaraçar aqui assim Mas vou desembaraçar E já sinto o cabelo assim Com brilho Macio Fácil, ó E olha como eu não tô nem usando a Tangle Teaser Tô usando um pente de madeira mesmo Pra desembaraçar o cabelo E começar a finalização Eu gosto Muito dessa hidratação Ela deixa o cabelo bem maleável, sabe? E já com brilho, ó Bem legal Vou finalizar Então, depois que eu terminar de finalizar Eu volto pra gente terminar de conversar E fazer a resenha Mas eu vou finalizar usando O gel de bobosa Tá? Da mesma linha da máscara Também 5 e 1 Também com a sua hidratante E o creme da seda Seda Boom Volumão Cachos e Crespo Com depantenol e óleo de macadamia Vou usar esses dois juntos, tá? Então eu vou finalizar E volto pra gente Concluir a resenha E aí você pode ver o seguinte Que eu percebi Que ao utilizar essa máscara Junto com mais um outro produto Da linha Que também promete 5 efeitos Que é o gel O cabelo fica com efeito ainda melhor Então eu acho que o uso combinado É muito bom Pra essa resenha Eu fiz vídeo Aplicando produto no cabelo Fiz vídeo mostrando o cabelo Depois que eu enxaguei E antes de finalizar Então vocês vão assistir aí Que eu vou deixar rolando E o que eu posso dizer Indico essa máscara? Indico Acho que ela é uma máscara muito boa Pro preço que ela custa Ela tem então Um custo-benefício muito bom Ela custa entre 15 a 20 reais Por meio quilo de produto 500 gramas de produto Eu acho que é um preço assim Maravilhoso Muito, muito bom Pra uma máscara da qualidade Dessa daqui Então tá aprovada? Sim, está aprovada Tem custo-benefício? Tem custo-benefício excelente Eu diria até que mais do que excelente Indico essa máscara pra quem? Indico essa máscara pra quem Acabou de fazer o beauty show Que tá sentindo o cabelo Com muito escape hair Com muito frizz Pra quem quer o cabelo desmaiado Porque sim, é uma máscara Que deixa o cabelo desmaiado Acho que ela também ajuda muito A fazer a finalização O cabelo finaliza muito mais rápido Muito mais fácil Acho que também é uma máscara boa Pra você que tem cabelo liso Sim, acho que também Quem tem cabelo liso pode usar Porque o fator tratamento dela É muito bom, sabe? Todo mundo precisa de brilho Todo mundo quer um cabelo jovem Então sim, eu indico também Pra quem não tem apenas cabelo cacheado Não indico só pra quem tem cabelo crespo Tá em transição Tem cabelo cacheado Pra você que tem cabelo liso Também eu indico Acho que dessa linha Tô de caixa Uma das máscaras mais unânimes Sabe? E que é mais fácil de todo mundo usar Então super indico Bom, é isso Essa foi a resenha Da máscara de babosa Da Sala Online Linha Tô de Cachos Se você já testou essa máscara Me conta aqui embaixo O que você achou dela Se você gostou dessa resenha Também aproveita Clica no joinha Compartilha nas suas redes sociais Vamos dividir Né, dicas boas E, claro Como eu sempre falo Não deixa de me seguir no Instagram Tá bom? Arroba Laliri E arroba Embelezei Nos vemos no próximo vídeo Beijos E tchau 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 Tchau